Quando penso na vida que deu Jesus por mim, fico grato a Ti Quero agradecer-te, ofertando assim, dando o melhor de mim Com canções e com flores, com amor E justiça, eu quero ofertar a Ti Com canções e com flores, com amor E justiça, eu quero ofertar a Ti